A internet ou a falta dela está presente na vida de todos nós, no nosso cotidiano, mas poucos sabem como que os assuntos ligados a ela são discutidos e como eles interferem de fato na nossa vida. Quando, por exemplo, a redução da velocidade da nossa conexão baixa, quando nós estamos compartilhando arquivos na internet, isso tem total relação com questões específicas, como a necessidade de que todas as coisas trafeguem de forma neutra na rede. Nós temos no Brasil um órgão, uma entidade que discute a governança da internet, como que tem que se tratar os pacotes na rede, como que tem que se tratar a liberdade, a privacidade, que é o comitê gestor da internet. E isso é um assunto que deve interessar a todos, porque está no nosso cotidiano, tanto assuntos de quem já tem acesso a ela, como de quem não tem acesso a ela. Então, fiquem atentos a projetos de lei que estão agora no Congresso Nacional, como o marco civil da internet, que estabelece direitos aos que navegam na rede, outros que discutem a privacidade dos usuários. É importante que todos nós tenhamos não só um computador em casa e usemos a internet, mas que também saibamos o que acontece e como prestar atenção para que tenhamos cada vez mais uma internet melhor. Obrigado.